bom pessoal eu tô meio sem tempo de editar os vídeos que eu fiz completo então acabei de pôr na centrifugação ela tá drenando a água e aí eu vou mostrar o vídeo dela iniciando a centrifugação meus vídeos conseguem gravar 13 minutos eu acho então 13 minutos vai ser o limite mas eu acho que em 13 minutos ela chega em velocidade máxima ela é bem silenciosa na centrifugação quando ela tá com as roupas certinhas dentro se não ela tem certo um certo ruído mas não adianta nada você ter tudo isso de silêncio e não conseguir lavar a roupa no nível alto a bomba dela é muito lerda a mangueira não tá alta ela tá no chão ela tem um pedaço que fica por cima né da própria máquina eu acho a forma mais simples de lavar a roupa branca nessa máquina como limpa tá terminando de drenar ó terminou um pouco mais de dois minutos eu comecei a filmar ela já tinha começado agora vou parar de falar porque a bomba tenta falar mais alto do que eu ela ainda tá travada eu vou deixar o eu vou deixar centrifugar essa roupa com sabão e vou colocar enxaguar na cereja porque 100 litros de água de água para cada enxague não dá não eu vou deixar de fazer essa roupa com sabão e vou deixar o que eu quero fazer eu vou deixar o que eu quero fazer e aí eu vou deixar o que eu quero fazer agitação do molho se eu colocar a mão aqui agora eu paro o cesto super fácil e aí ela tenta centrifugar de novo e vai tentando até ela conseguir a suspensão dessa máquina é absurdamente foda a única coisa que os estagiários eletrolux não errado nessa máquina foi na suspensão as varetas de suspensão são grossas os tirantes são molas é muito boa só também 5 minutos ela acaba tá o que? 300 RPM então Vamos lá. O que foi, gato? Temiano. O que foi, gato? 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 O que foi? O que foi, gato? 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 Ela demorou, gato? Ela demorou, gato? O que foi, gato? O que foi, gato?